Domingo, 2 de julho de 2017, jogo de handball masculino, categoria B, aqui no ginásio esportivo Lagoão e Apucarana, a 20 km de jandar, exatamente neste ponto. Estamos fazendo a mostragem dessa partida de handball entre Prado Ferreira e Bom Sucesso. Prado Ferreira, que é na região de Londrina, ali no caminho de Florestópolis, Jaguapitã, Centenário e Porã, e Porecatu. Não sabemos o resultado, mas vocês podem acessá-lo no final em www.jogosabertos.pr.gov.br. Vamos fazer uns 3, 4 minutos ou mais. Dessa manhã, 10 horas e 45 minutos. O jogo começou às 10, provavelmente. E mais um gol. Do bom sucesso. Do bom sucesso. Do bom sucesso. Gol. Prato Ferreira. Oba. Forte. Forte mesmo? Aê, aê. Jovem torcedor. Valeu, valeu. Ele vai sair no blog da Sociedade dos Poetas Jandaenses. O Levi, meu nome. Fala com o Levi. Ah, o Levi. O Levi. O Levi. Esse é nosso. Prato Ferreira. O Levi. É, tá bom, Levi. Valeu. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Arigato. Arigato. Obrigado. Oh, hayo. Bom dia. Sayonara. Até logo, japonês. Ele fala japonês. Olha o Jack. Aê. Good morning. Good morning é bom dia em inglês. Good morning. Good morning. Good bye. Mas eu sou lagoano. Ah, lagoano. Eu trombei com lagoano em Maringá. Trombou com ele lá. Trombei com ele lá. Bom também. Trabalhamos. Você lembra o... Lembra o pernambucano também. É, como é que é o nome dele, lembra? Eu trombei com o baiano também. Lembra o nome ou não? Popó. Ah, o Popó. O Popó. Ah, então você lutou boxe. Então... O Popó. O Popó. Um abraço lá pro Popó. Certo. Lá de Maringá. Maringá. Maringá, um abraço. Sarandi. Sarandi também. O Nelson. O Nelson tá lá. O Nelson é caminhoneiro. Ele vai ver você... O Zezão Rodrigo é caminhoneiro também. Bom também. Bom? Bom. Trabalhou muito tempo em Fujibara. Ia pra Paranaguá. Certo. Trabalhando em Fujibara aqui em Apucarana. Aqui em Apucarana. É, mas ela é lá de Maringá, Sarandi. E o Gilberto é do Santos, é Paulista. Paulista. Trabalhou. E tem uns amigos do Rio de Janeiro também. Bom também. Um abraço. Um abraço. Valeu, irmão. É isso aí. Ele deu o recado. Voltamos aqui pro jogo. Né? Handball masculino. Em Apucarana. Lagoão. Daqui a pouco eu tomo um cafezinho aí. É um grupo único, né? Entre Prado e Ferreira e Bom Sucesso. Horário das 10h30. E agora são 10h para as 11h. Bom também. Eita. Vamos fazer uma prorrogação no jogo aqui de um minuto. Pra compensar o nosso amigo Levi ali. Comentarista laboreal. Relembrando os amigos de Maringá, Sarandi de Apucarana. O nosso amigo Levi. Então vamos lá pro jogo. E gol. Gol dos Azuis. Bom sucesso. Provavelmente esteja a Vanter no placar. É isso aí. Filmando. Para o blog das sociedades poetas jandaense. Dentro do Jandai Online. Também no Facebook. A Dionis Gomes da Silva. Colaboração espontânea e gratuita. Da SPJ. E com Blá. Confederação Brasileira de Letras de São Paulo. Nos 60º Jogos Abertos do Paraná. Sede Regional Jandar do Sul. Amostragem aqui no Ginado Esportes Lagoão. Transmitindo por amostragem. Handball masculino B. Entre Prado Ferreira e bom sucesso. Aqui do Paraná. E aqui nos despedimos em espanhol. Hasta la vista.